Fala galera do youtuber Santos Farias de forma profissional online galera todo esse ventilador de parede vamos consertar a voce da parede passo a passo rebobinando, vamos rebobinar ele ele queimou, remontou aí galera vamos fazer ele primeiro grupo de 8, 400 de fio 29 segundo grupo de 8, 400 de fio 29 e ele ainda vai pegar mais 4 grupos que são 8 ou 16 são 16 bobinas são 20 bobinas ao todo 8 ou 16 com mais 4, 20, 20 bobinas agora eu vou botar ele sempre aqui sempre colocar aqui perto da ligação e daqui ele vai cair aqui 1, 2, 3, 4 e vai ser alternado vai ser a primeira, o fio sai pra frente beleza, aqui ó botamos primeiro esse grupo e depois o outro grupo sempre assim, são alternados, são bobinas com bobinas primeiro e o segundo primeiro aqui, essa primeira de cá eu já coloquei aqui ó primeiro, passo 4 aí você vai cair em cima da menorzinha aqui ó da grande pra menorzinha aqui ó no meio dela você vai encaixar aqui ó beleza, encaixei aqui aí com a taxa de fibrazinha tem que ter cuidado de ver se se tem uma paletinha aqui pra o fio não cair no outro canto já coloquei ó aí você vai contar aqui ó ele vai cair 1, 2, 3, 4 aqui ó 1, 2, 3, 4 aqui aí você vem de pouquinho ó você nunca vai colocar de muito tá lutando aqui ó aqui pra cá essa não virou a outra agora que vem do outro grupo agora vai ter que virar ele é um pouco longo esse vídeo galera mesmo eu não peço ajuda em amorar você no vídeo aí pra que vocês possam divulgar se puder e ativar o sino das notificações aí pra receber todo o conteúdo que eu passar aqui ó você também pode usar o fio 30 também você bota 450 de fio 30 se você não tiver 29 ó vou cair aqui agora aí vem a segunda aí vai sobrar esses dois fios aqui ó vai ficar pra frente tá vendo aí você vai aqui ó terminou essa você vai sempre montando agora a segunda ele vai fazer isso ó ele tem uma viradinha aqui galera tá vendo você ajeita ela e faz isso ó tá vendo vai cair aqui ó essa que tá vazia aqui né você vem e volta sempre se lembrando essa a outra vai virar do mesmo jeito ela é entrelaçada né inventador de teto ela é entrelaçada pra você não se perder porque se perder um aqui aí já não você não vai conseguir pô o ventilador já não vai rodar tá vendo mas vai voltar um, dois, três, quatro até que é pena grande deixa minha atenção volta o fio esse ventilador ele sai muito esse ventilador de teto muita gente não tem paciência de rebobinar ele por isso que ele é meio complicadozinho tá você vai botando de pouquinho em pouquinho ó pouquinho, pouquinho e nunca esquecendo que ele vai entrar do pronto, essa terminou tá ajeito aqui ó vai entrar aqui aí vou colocar aqui a calha cara assim você vai botar aqui ó aí você você botou essa primeira você vai botar essa de cá agora mesmo jeito ela vai entrar do jeito do jeito que a outra entrou aqui ó virei aqui pra fazer isso igual a virada de rodovão eu esqueci meu suporte lá na oficina a provisão de suportezinho aqui tá vendo? ela virou ó as duas aqui vira as outras duas agora já não vai virar vai ser normal estamos aqui e vai seguindo galera vai contando um aqui ó um dois três quatro aqui ó nessa grande aqui aí você vai botar de pouquinho e vem botar pouquinho aqui você ajeita pra outra entrar coloca fibra de proteção fibrar galera vou mostrar pra vocês aqui você só vai tirar a medida tirou a medida deu a orelhinha colocou aqui ó é simples não tem erro não não virei ficar mais longo ainda aí também tem vídeo aí explicando como é que fibra tá vendo? a segunda dobrou a primeira não dobra que ela entra tipo reta feito o entrador essa dobrou a segunda dobrou vamos pra outro grupo agora esse grupo aqui ele não vai dobrar se eu fizesse assim ó se eu fizesse assim vou mostrar pra vocês aqui ó se eu dobrasse assim ó tava errado porque eu já dobrei a segunda a primeira não não dobrou a segunda dobra feito desse jeito aqui já quando você vai pro terceiro grupo ele já entra assim ó e sempre começando daqui ó do embaixo depois do de cima ele já entra assim ó reto todas duas porque se eu errar aqui o ventilador de teto ele não vai girar ele vai não vai ter rotação aí o que é que eu conto? um, dois, três, quatro cai aqui ó nessa grandão linha aqui sempre galera de pouquinho em pouquinho porque é ventilador de teto é você ter paciência não deixar a tensão sua alguém tirar sua tensão porque errou uma bobina aqui tem que tirar tubinho de volta ó aqui eu vou botar a carinha é importante pra isolar depois que vai dar o verniz ele isola tá vendo? aí é a mesma coisa já peguei a bobina de cima do grupo de cima vou tirar aqui pra vocês verem sempre galera é um passo a passo se eu fizer assim ó fica errado né se eu dobrar feito essa outra aqui ele vai entrar do mesmo jeito da outra retinho assim ó tá vendo como é simples? ó coloco a fibrazinha de proteção que é importante dá uma viradinha aqui ó você pode fazer um suportezinho desse aqui ó tá legal e vou botar de pouquinho em pouquinho tá vendo? é um ventilador se eu não me engano é a Aji ele não veio veio sem a sem o emblema dele eu acho que é um Aji ou um vento de sol ele com 20 são 20 bobinhas então tirei aqui ó então ele vai colocar pronto aí você sempre conta aqui um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, quatro, cinco que tá certo se você contar e der uma a mais aí você pode ter mudado errado beleza? pronto essa aqui não dobrou aí você conta assim essa não dobrou dobra, não dobra dobra, não dobra e dobra sempre que no final tem que dobrar se errar esse passo aí já é esse aqui vai dobrar dobra, não dobra dobra, não dobra essa aqui vai fazer aquela chavezinha aquela viradinha pra você então você pegou isso galera acabou tá vendo que eu vou virar ela aqui ela vai fazer tipo um cruzamento aqui mesmo coisa dos ventiladores é isso que faz o ventrador de teto girar aí você sempre ajeitando direitinho é um vídeo um pouco paciência vocês já pegaram aí né essa dobrou essa de cima vai dobrar também com paciência devagarzinho sem pressa um serviço desse aqui custa a média de 150 reais pra deixar ele prontinho dependendo do tamanho do vídeo aí eu vou fazer ele dois vídeos tanto o revolver nano e a ligação dele você tem que ser devagarzinho pra explicar a vocês isso aqui vai dobrar de cima agora você tira o ferro aqui direitinho pra entorar o fio vai dobrar do mesmo jeito a curva vai fazer essa curvinha aqui é o que dá a força do ventilador pro ventilador girar você errar uma só ele não vai girar e sempre é importante depois de terminar dar o verniz porque o verniz vai ser importante tá vendo passo 4 1, 2, 3, 4 aqui é isso e não precisa botar de muito não galera é do pouquinho mesmo assim ó é do pouquinho mesmo tá vendo só um vídeo completo galera é um passo a passo só fazer a forma direitinho pra ele ficar grande essa dobrou agora zão pro outro grupo essa não dobra galera você pega de baixo vai conferir ver se tá certo porque se você errar você tem como ajeitar né se for logo próximo mas se você errar um aqui aí vai ser meio difícil pra você ticar rebobina todinha do outro lugar tá vendo essa não vai dobrar ela faz isso tiramos aqui botamos a proteção vamos botar aqui bem pouco mesmo galera não é não vai botar de muito não que tora pouquinho em pouquinho são 20 bobinas você tem que botar sempre direitinho pra não torar o fio imagina você testar todo o trabalho e chegar na hora o motor não der botamos a calha de proteção que é importante demais não dobra dobra não dobra sempre vendo isso aqui se a outra não dobrou as duas já não vai dobrar ela vai entrar assim tá vendo ó se eu botasse errado ele ia fazer isso tá essa não dobra essa vai direto assim tá vendo sempre passo 4 galera é um vídeo um pouco longo também eu não posso ir ligeiro aqui pra pra explicar bem direitinho vocês aí eu vou trocar isso aqui tá vendo uma forminha dessa assim que eu improvisei aqui você pode também botar uma fitazinha aqui pra segurar uma fitazinha bota umas corinhas aqui de lado e vai desenrolando tudo um prosígio tá sempre passo 4 e sempre vai cair na grande tá vendo sempre na grande não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho das notificações é muito importante pro canal ativa o sininho pra vocês fazer a gel aí tá tudo certinho são 3 e 3 vamos partir aqui e vira essa vai virar em semanas eu tava um pouco meio aduentado mas tô melhor graças a Deus vai virar as duas essa e a de cima vai entrar do mesmo jeito é tipo uma bobina entrelaçada tipo uma bobina entrelaçada vai de pouquinho em pouquinho sem pressa vou passar uma série de vídeo de rebobinamento tem outro rebobinamento que são 8 grupos só 8 e 8 ele já não é tão grande assim o menor florencido ele só vai entrar galera só vai entrar um pouquinho em pouquinho quando você for medir você não faz a bobina tão grande não se você estiver aprendendo agora não tem importância se ficar tão grande quanto menor é melhor você vai medir do passo 4 ela virou você não esqueceu a de cima agora o grupo de cima vai virar também só não esquecer isso galera o grupo de cima sempre vira virou a de baixo a de cima também tem que virar a próxima agora o próximo grupo já não vai virar tá vendo que ela vai montando devagarzinho vai crescendo vai crescendo até chegar lá no final passo 4 não esquecendo vai cair nessa grandona aqui ó então chegando direitinho aí vai cair nessa grandona aqui ó tem que ter tem que ter paciência um pouco galera botarmos a fibra de proteção depois que você der o verniz viramos essa aqui vamos partir para o outro grupo agora aqui não vira tá acabando aqui os 16 grupos já não vai virar só cair na lista a de cima agora não vai virar botamos aqui a proteção passo 4 1, 2, 3, 4 aqui nessa grande aqui é importante vocês aprender isso também são ventiladores né e sai muito também tem várias coisas aí de bomba d'água que eu não entrei ainda bobinando tô preparando enrolar enrolar induzido também tem várias coisas aí é um verdadeiro curso online grátis tá um passo 4 ó aqui faz a vazinha ó um pouquinho você vai botando até ajeita bota a calha de proteção essa não virou né aí essa de cima aqui é a mesma coisa ela não vai virar ó e elas são duas partes né ela não vira tá as duas últimas que vai virar sendo um sinal que deu certo né que eu não errei nenhuma bota na pitena primeiro dobra sobe um pouquinho a bombina aqui ó pra dar um pra dar um apoio você vai contar aqui ó 1, 2, 3, 4 aqui 1, 2, 3, 4 caiu aqui ó vou botar fibra aqui de proteção vamos para as últimas aqui desse grupo de 16 bobinos e vai entrar agora mais 4 vou virar ó as últimas se ele fosse só de 16 grupos terminava aqui agora só que ele é de 20 ele é de 20 ele vai mais aqui ó passa o 4 1, 2, 3, 4 caiu aqui lembre-se que essa virou a de cima vai virar também então você bota um grupo aqui e um grupo aqui presta atenção no começo você tem que acertar o começo se errou o começo vai tudo errado passa o 4 essa virou essa também vai virar ó deixa o seu comentário aí o que você está achando vai entrar aqui na pequena 1, 2, 3, 4 ok? aqui ó se você entrar e buscar hoje lá na loja resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês que eu acho muito importante você também sair da caixinha né só de ventilador tem muita aula de ventilador a gente vai partir também para as outras aulas também de bomba d'água conserro de bomba d'água as dicas ventilador de teto tem o ar-condicionado também que é muito importante ventilador tem vários né quase 4 1, 2, 3, 4 aqui pronto pronto galera agora temos esse grupo aqui de 4 você vai dividir em 2 ok? você vai dividir em 2 ok? 4 horas no meio vai botar um grupo embaixo e um em cima do mesmo jeito você vai só seguir porque a minha forma ele só faz de 8 se a sua fizer der fazer tudinho tranquilo tá? mas a minha de 8 você vai botar do mesmo jeito ele vai entrar assim ó tá? 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 rapidinho você bota aqui do mesmo jeito essa não vira e a segunda vai virar lembrando que são entrelaçados são 2 e 2 passo 4 tô meio aguentado aí galera mas tô melhorando passo 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 terminei essa aqui ó ao mesmo jeito a outra que entrou vai entrar também eu tiro o ferrinho aqui dou um espaço aqui ó pra ele subir do mesmo jeito ó ela não virou né? essa aqui também não vai virar vai ser assim retinha com fio pra baixo tá? com fio pra baixo que vai ser na hora da ligação lá tá? passo 4 bota a primeira pequena ela não virou né? a última que vai virar tá? 1, 2, 3, 4 vem aqui ó tem muita coisa boa galera não se esqueça de escrever se puder compartilha esse vídeo pra pessoas que querem aprender a profissão já tem gente ganhando aula presencial vou gravar umas aulas lá presencial tem aluno com com poucas aulas já tá rebobinando tá? né? coloquei aqui ó ajeitar aqui pro final você vai pegar de baixo essa dobra tá? essa vai dobrar se ela não fizer esse dobramento aqui ó é a última tanto essa como a de cima aqui é só seguir porque minha forma ela não faz só até 8 se a sua fizer as 20 se ela fizer a completa são 20 bobinas a minha só faz até 8 eu faço 4 ó já tá chegando no seu final o final aqui é muito importante que essa da última de cá vai cair por cima da 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 outra tá na aqui ó ó galera a última aqui galera só prestar atenção aqui que é muito importante pra você não errar a última né você chegar nesse momento aqui todinho e na última você errar e chegar o ventilador não girar você presta atenção vai virar assim ó mesmo jeito tá eu disse assim a outra não virou essa também vira do grupo de baixo virou a de cima vira tá aí aqui tá o macete no final aqui você vai desligar de pouquinho viu galera pouquinho mesmo botando aqui ó ele vai cair aqui ó aí vou uma paleta vocês querem uma paleta eu esqueci a linha você vai tirar aqui ó deixar esse espaço pra ela entrar aqui ó e a outra por cima entra aqui beleza tá aqui ó tá vendo ela vai entrar aqui nesse aqui ó e tá aí terminamos isso aqui galera terminamos tá ele vai colocar deixa eu virar aqui um pouquinho pra você ver improviser aqui ó eu tenho a forma um pouquinho pra explorar aqui não preciso de nada da NASA tudo aqui tá tudo ele vai entrar aqui ó só passa 4 1, 2, 3, 4 ele vai aqui vou botar aqui ligeirinho pra gente fazer a ligação tá vendo aí você vai botar a calha aqui e a última ela vai cair aqui ó em cima dessa aqui ó tá como é simples fácil não é não tem visto que tá de cabeça ela vai entrar a última aqui ó isso eu digo compartilha galera com as pessoas que você que tá desempregado vai ajudar muito as pessoas que tá desempregado desempregado aí no Brasil muitas pessoas desempregadas isso aqui não tem no Senai já procura aí eu vou botar o motor do ventilador não tem no Senai mas tem aqui no Fórmula tudo que o conhecimento eu vou passar pra vocês aqui tá vendo você tira ele aqui aí ele vai entrar aqui ó pra fechar aí você vai com calma pra não arranhar o fio devagarzinho sem pressa você pode também tá vendo o fio aqui vai sair aqui bota de muito não galera no final aqui não porque ele pode arranhar o fio você vai devagarzinho sem pressa então terminou aqui galera ó terminei aqui eu tenho que ele entrelaçou por aqui vou botar a calha e vocês vão ver a ligação que é mais simples possível a de 20 que é essa daqui ela você a minha forma não faz de 10 em 10 né que dá pra as 20 aí eu vou ligar aqui pra vocês verem aí você ajeita aqui ó a ligação tá certíssima você vê que saiu tudo aqui certinho aí você vem com uma telinha de borracha improvisei aqui não é de borracha mas você vem e vai bater ela todinha aqui ó pra ela vir pro lugar aí esses fios que sobram você vem aqui ó bota tudo aqui pra dentro direitinho dá um acabamento especial pra o fio não ficar saindo pro lado de fora aí fica esse restinho aqui ó você ajeita abastar um pouco você ajeita e martelo de borracha ó aqui ó pra eu fazer aqui vai bater dos dois lados vai ajeitar esses fios aqui todinho tá deixa ele bem ajeitadinho esse restinho de fio aqui você bota aqui pra dentro ó tá vendo pra ele ficar bem direitinho amassou ele bem direitinho aqui eu vou amassar aqui a ligação pra vocês você vem aqui pro meio dele ó o ponto quando você terminou aqui você vai fechar assim galera ó ele tá aqui pra vocês verem ó aqui é onde vai ficar a ligação aqui é a emenda que eu vou fazer você vai entrar entre esses dois ó esse e esse e esse e esse só isso tá vendo que ele ele fecha esse com esse e esse com esse quer dizer que eu fechei o motor do lado da emenda que eu fiz né aí você vai soldar aqui o que eu vou fazer esse com esse ó você conta um dois três quatro você fechou essa se sua forma for de vinte não vai precisar não um dois fechou com essa e um dois três quatro fechou com essa aqui ó fechei essa ele faz aqui ó um dois três quatro um dois três quatro esse com esse e esse com esse fechou aqui e aqui é só no meio galera fechei ali aqui eu fecho do meio e só o vídeo não fica muito grande galera é isso aqui ó linha fecha aqui os dois do meio eu vou botar o cabo por aqui eu vou mostrar o final como é ficar mas aqui é o seguinte ó aqui é o fio terra vai colado ali os dois do meio o branco eu vou deixar aqui esse branco aqui vou preto com esse daqui e o outro preto o outro lado ele é tipo um zelstor ele vai pra um lado pronto aqui eu já fechei o motor aqui é só soldar os dois do meio é o branco e ele vai tanto pra um lado e tanto pro outro só isso galera fechei aqui a emenda e tá aí galera mais um vídeo depois eu vou amassar um vídeo ali pronto e não se esqueça de se inscrever no canal volta o vídeo pra ver como é que encaixa direitinho eu fui bem lento e valeu